E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma corrida de GTA. Ih, qual a parte faria lotando mais um servidor? Eu até tô com medo de não funcionar, porque é o seguinte, colocou 30 pessoas na sala, Alec, o bagulho fica louco, vamos ver. Eu coloquei a corrida fantasma dessa vez, então, mano, é uma corrida que eu preciso editar, e que eu acho que ela vai pro ar amanhã, tá? Só pra vocês terem uma noção, eu passei, acho que 30 minutos gravando a corrida, é um all right impossível. Mano, foi muito difícil mesmo, eu tenho que editar ele bem, e ele vai pro ar amanhã. Ah, porra, por que que eu não... Ah, mano, olha aí, ó, todo mundo indo, ó, todo mundo passando reto, ó, 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 ó. Olha aí, olha aí, todo mundo indo embora. Ei, Rockstar, caralho, mano, a Rockstar precisa, de verdade, eles precisam arrumar essa bagaça. Na moral, tá ficando chato já, tá ficando feio, Rockstar. Mano, olha tudo explodindo. É assim que eu gosto de corrida, velho, infernal. Nossa, imagina se a gente não tivesse colocado fantasma nisso aqui já, como estaria, né? Já tá assim, o jeito que tá no modo fantasma, imagina no modo treta, né? O modo treta aqui é tá todo mundo morto, parceiro. Caraca. Enfim, galera, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo, eu espero que vocês gostem demais dessa corridinha de GTA. Mano, os criadores tão mandando bem nas corridas recentemente, todos os all right são muito bons, todo criador tá... Mano, cara, tem um cara que não para de buzinar um fucking segundo. É que talvez vocês não estejam ouvindo, dependendo da música que eu vou colocar de background music aí, mas... Mano, o maluco não para de buzinar um segundo. Ai, caralho, a kit aqui devagarzinho. Me fudi. Mano, o cara não para de buzinar um segundo. Que brother chato, velho. Ele tá jogando com o polegar dele pressionando o analógico, isso é incrível. Também da identificação do brother pra fazer barulho. Ah, mas que caralho, tem que ir rápido, tem que não ir, eu não tô entendendo essa parada aqui, jovens. Que merda. Agora vai, agora eu spawnei aqui, passa por fora. Tem que ir rápido nessa bodega aqui, vai. Agora foi, ó. É um pouquinho pra frente, você tem que ir bem rápido. E agora você tem que fazer... Olha o tamanho do all right, jovens. Só se ligue, só. Calma. O maluco encaixou no container, você viu aquela cena aqui, ridícula? O cara encaixado no container ali, mano, como se fosse um lego, tio. Vai, capricha, patópolis. Agora tá na hora. Nossa, mano. Pior que os frames estão caindo muito, por causa que é muita gente. Uou! Não! Não! Não, jogo maldito! Sério que eu fiz o all right inteiro, mas eu tinha que fazer ele mais rápido do que eu fiz? Puta que ódio, parceiro. Caralho, eu fiz tudo certo ali pro seu fazer o all right quando você faz direito ainda o jogo de sacaneia. E beleza. E aí se você vai devagar, você não alcança o bagulho. Você vai rápido, você é que bate na parede do all right. Porra! Ah, olha só, velho. Que vacilo, cara! Que vacilo! Pô, mancada, hein, velho. Eu fiz o bagulho aí. Campeão moral. Patife campeão moral da pista. Essa é a real. Ah, mano... Ai, perda! São duas voltas ainda. Eu tô aqui ralando pra fazer a primeira. Será que não precisa ser muito monstro, né? Só ir na moralzinha aqui, ó. Aí, ó. Agora foi, ó. Agora foi. Agora foi, Apatófis. Agora foi, Apatófis. Calma, mantenha calma, garoto. Se mantém a calma, garoto. Calma aí. Ok, agora é a hora de soltar. Ah, minha nossa senhora. É sério? Eu já encaixei duas vezes o meu carro no mesmo fucking lugar, jovens. É um dom. É uma técnica. Tem que ser muito bom pra ser tão ruim. Ah, não deu. Quase que eu fiz ele na cagada, mas não deu não, velho. Foi foda, jovens. Foi foda. Uh, vamos nos concentrar. Calma, eu tenho que me jogar aqui. Ok, encaixar. Ok, vamos passando. Ah, mas eu tô de brincadeira, né, querido? Eu só posso estar de brincadeira com a passe alheia. Não existe outra opção pra isso. Caralho, vai. Capitinha, Apatófis. Entrei. Boa. Vamos, 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 vamos. Vai, 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 vai. Vai, vai. Agora foi, jovens. Putz, a grana. Tive que fazer 500 vezes o mesmo salto, velho. Mas, na moral, já era pra ter terminado a pista, já. Por tanto de vezes que eu fiz esse wallride. Que momento triste, viu? Um dia triste. Um bom lugar para um patife. Tenho que fazer a volta inteira. Cadê? São 26 checkpoints, é bem rapidinho. E aí a gente já vai pra segunda volta. E lembrando, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de apoiar, deixando o seu joinha. Vocês não fazem ideia do quanto que é importante. Então, por favor, não deixe de clicar nesse botãozinho aí embaixo. Que não te custa nada. Mas é tão valioso para o produtor de conteúdo. Além de, lógico, se você não for inscrito, se inscreve no canal. Compartilha com algum amiguxo. Vai, fala pros três amigos. Fala, mané, tá no canal do Patife. Vamos se juntar na Patifaria. O Patife está quase batendo um milhão de inscritos. Se ele chegar em um milhão de inscritos, ele vai mandar nudes para todos nós. É mentira, tá? Não vou mandar nudes. Já quero avisar antes. Mas, enfim, vai que, né? Se for pra chegar em um milhão, manda o nudes também. Cheguei em um milhão. Nessa semana, manda o nudes, beleza? Se não vai acontecer, eu posso prometer. Mas é isso aí. Então, compartilhe o canal e simbora. Mais uma voltinha. Eu pedi a Filistar, né, velho? Porque assim... Ah, não. Tem aquela porra daquele salto difícil do cacete lá. A parte difícil é entrar na etapa ali do All Ride, né? Tem que fazer um salto gigante do All Ride carpado. A galera já terminou já a corrida. Quem terminou em primeiro? O Bruno terminou em primeiro. Opa. Aqui, ó. Passei por fora. Pan se jogou. Tem que ser bem retinho aqui. Bem retinho. Aí a gente pode dar umas piruetas aqui. Uma pirueta, duas piruetas, três piruetas, quatro piruetas. Pegamos mais um. E olha essa queda, senhores. Você é louco, Pereira Funk? Vamos lá, hein? Ah, olha só. Eu ia Filistar. Eu ia Filistar. Tava com cara de que eu ia Filistar, mas o jogo bugou. O jogo me ferrou. O jogo me... Onde os senhores? Vamos lá. Concentration. Foque. Calma. Não é tão difícil. É só uma questão de concentração mesmo. Não! O Rick Zell falou que tá esperando. Ele tá esperando lá na linha de chegada. Que amor, que bonito, que carinhoso. Uou! Yo, bitch! Get out of the way! Get out of the way, bitch! Get out of the way! Ha, ha, ha! Exatamente na linha de corte. Estamos terminando mais um vídeo. Se você gostou, não esqueça de avaliar. Deixando seu joinha, seu favorito. E se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo, jovens. Estamos ali. Já estou vendo o Rick Zell parado ali na frente. Então já sabemos que estamos a apenas alguns checkpoints do final. Muito boa a pista. Muito boa, muito boa. Estou bem feliz mesmo. Eu gosto quando a pista é boa. Eu gosto quando a gente termina ela. Foi bonito. Foi bonito. E agora é só empurrar para o fundo da rede, senhor. Muito obrigado, pessoal. Mais uma vez por terem assistido o vídeo até aqui. Um abraço do Patoff. Até a próxima. E valeu!